Bom dia, bom dia, quer dizer pra mim já é boa tarde né, bom dia nada, boa tarde é Mas dependendo da hora que você ver o vídeo vai ser bom dia, dependendo vai ser boa tarde E dependendo também vai ser boa noite aí tá bom pessoal Já estamos aqui, eu acho que já é solo, é já é solo paranaense Chegando aqui no Cambará Rapaziada é o seguinte, como vocês viram aí no vídeo anterior Estamos indo ali na cidade de Maringá Buscar não uma carreta nova, mas a nova carreta aqui que vai fazer parte do canal né E quando a gente fala carreta nova, é porque ela é uma carreta zera E quando eu falo que vai ser uma nova carreta, porque vai ser o que vocês vão ver de novo aqui né Então estamos aqui ó, na cidade de Cambará Eu acho que foi daqui o ganhador do caminhão do Carlinhos lá, eu acho Certeza não É, vou passar ali na cidade de Londrina né, na casa de um amigo Júlio, QRA Boca Rica Pra pegar uma encomenda Que eu olho pra você ver Como é que funcionam as coisas Eu procurei uma encomenda Já vou falar pra vocês o que que é É a beliche desse caminhão Desse Volvo né Esses Volvo aqui Muitos deles saíram com beliche E eu achei Somente duas Pelo aplicativo aí né Da OLX Uma dela tava em Lond... Como é que é Londrina? Não gente, como é que chama? Ah meu Deus do céu Agora deu um branco aqui Se eu lembrar o nome aqui Eu coloco aqui no vídeo pra vocês verem Uma dela Aí o que acontece? Só que não é rota minha Não é rota né Eu passo Londrina aqui Passo Maringá Ibiporã Mas não Onde a cama tava eu não passo Aí eu entrei em contato com ele Né Pra ver se ele não tinha um amigo Que passasse nessa rota Coincidentemente Tem um rapaz que faz muito ali Porto de Paranaguá Olha só Eu fechei o negócio com um rapaz Dono da cama Dono da essa beliche Peguei o contato do rapaz O Júlio Me arrumou Arrumou esse cara Que passava lá na porta Aí entrei em contato Com o dono da cama Entrei em contato com o rapaz Que ia pegar pra mim E falei ó Leva no posto Que assim que o rapaz ver Foi isso mesmo Né Foi essa mesma Essa mercadoria mesmo Que tá na foto Eu faço o pique Na hora pra vocês E assim foi Aí o rapaz pegou pra mim Né Deixou aqui Em Biporã Como eu já tinha Né Que eu já tava sabendo Que eu ia descer pra Maringá Agora eu vou tá passando ali Vou pegar a beliche Vou levar pra Maringá Vamos engatar aí A nova carreta aí do canal E Por quê? Porque provavelmente Pode ser que eu carrego Lá em Maringá E se eu carregar em Maringá Né Pra mim entrar ali Com a carreta ali Pra pegar essa cama Ou Talvez nem passe né Por ali Não sei Fica mais difícil Então vamos pegar na ida E deixar no jeito aí Tá bom E Hoje no caso É dia 10 Dia 18 Não é verdade Dia 18 Terça-feira Manhã é quarta Vamos tentar carregar na quinta aí Né Que eu acho que sexta-feira É feriado aí Mas é isso Vamos que vamos Daqui a pouco a gente volta Com mais Com mais Informação aí pra vocês É rapaziada Sabe aquele ditado que Tem um ditado que fala assim Ó Que é bem feito Faça você mesmo Acha que tá caro Faça você mesmo E é o ditado mais certo que tem A pessoa querer colocar preço no serviço dos outros Claro que tem alguém Tem pessoas que é explorador né Fugiu da realidade Tem que pular fora mesmo Mas olha Olha Vou virar a câmera aqui pra mostrar Aí Peguei a A beliche Resolvi instalar ela Vocês não estão entendendo o trabalho que deu esse negócio não Rapaziada É que tá de noite Não tá dando pra ver direito Ó Deixa eu tentar Isso Ó aí Uma hora Esse parafuso é o que deu mais trabalho Uma hora Só pra colocar na posição É bucha Já tô aqui no posto G10 Aonde a gente pegou a quarto eixo pela primeira vez Aquela primeira vez que eu vim aqui pegar a quarto eixo Já fui lá na Aonde a carreta tá A carreta tá aqui Na frente aqui Pra frente do posto Aqui Em um quilômetro e meio Já olhei ela E Ah Tô morto Fazendo Pegando peso sozinho Até alinhar esse trem Alinhar com o braço Quer dizer no ombro né Parafusar ali Você tá maluco É Fui lá hoje Já olhei a carreta né Só que eu cheguei lá Cinco horas da tarde Então eu já tava fechando Eu já tava fechando lá já Aí amanhã abre oito horas Nós vamos lá engatar E Fazer o teste Nossa Mas Ah vou Você já deve estar visto Na capa do vídeo né É Carreta é uma carreta frigorífica E vamos fazer o teste de frio né É aquela Aquela manutenção de entrega né Vamos dizer aquela revisão de entrega Então é isso pessoal Voltamos pra O frigorífico De volta às origens né Minha primeira viagem de caminhão Foi na carreta Foi no caminhão frigorífico né No truque frigorífico Já comentei Foi pra Da minha cidade ali Pra Pra Recife Foi a minha primeira viagem né Habilitado Habilitado como motorista de caminhão Foi no baú frigorífico Onde também eu passei aí Acho que uns 70% aí né Do meu tempo Como motorista de caminhão Foi no frigorífico E rodamos 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 Botamos frigorífico de novo Só que no caso agora Na carreta aí Tá bom Acabar de fixar esse trem aqui Amanhã cedo A gente mostra o detalhe final aí Um abraço Fala povo Beleza Boa tarde Parei aqui rapidinho Pra poder encerrar o vídeo Pra vocês aqui É Eu fiz Eu fiz esse vídeo Algumas partes Eu até comentei Algumas partes dela Eu comentei a data Então A data desse Desse vídeo de agora Dessa parte É dia 20 21 do 4 Vou mostrar aqui ó 21 do 4 Às 15 e 53 da tarde Eu parei aqui rapidinho Pra finalizar esse vídeo Por quê? Que na verdade Eu queria lavar esse caminhão Porque quando eu subi pro Nordeste A última viagem no Saida Eu lavei o cavalo Fui no Nordeste Voltei Não peguei chuva Só que eu peguei muita chuva Ali em Sorocaba Ali no estado do Entrando no Paraná Ali Pro lado de É Ibiporã Aquela região ali né Ali tem muita Caminhão que puxa soja ali Então os caminhões Saem da Da lavoura E traz aquela lama Pra piscina Enfim Sujou o caminhão Só que não deu tempo Que agora Vocês viram aí que é 4 horas Ainda falta Mais 100km Pra mim chegar em casa Então não valeu tempo De lavar o caminhão hoje Mas eu vou finalizar o vídeo aqui Só que antes Eu quero mostrar pra vocês aqui ó A beliche que eu falei Né Eu comentei no vídeo lá A cidade que trouxeram ela Deixa eu botar outro telefone aqui Tentar improvisar aqui né É Ela veio de Ponta Grossa No Paraná Não era rota minha Eu contatei um Entrei em contato com um amigo meu Que mora em Ibiporã Né O Júlio O Júlio fez contato com outro rapaz Que faz ali aquela região E deu certo Trazer pra Ibiporã E eu pegar na Ibiporã Na casa do Júlio Comecei aquele dia A instalar ela Vocês viram que eu falei Na última parte aí Eu falei que eu demorei uma hora E no final ainda acabei Instalando errado Esse negócio do cinto aqui ó Eu vou ter que abrir ele Pra soltar uma molinha lá dentro Então não tá travando Tá travando só por esse Então agora tá certinho Né Olha aí pessoal A beliche Lembrando né Que é de segunda mão Que eu comprei Eu comprei pelo Pelo LX Né Eu achei pra comprar É Creio eu que esses detalhes Foi de acordo Com o caminhão do rapaz Não sei se o caminhão dele Era vermelho O que que era Claro que quando a gente For fazer A A Reforma aqui do banco Do banco Da cama Aqui ó A gente vai fazer né É Vai escolher uma cor E depois é só trocar o tecido Já que a borracha tá nova É só trocar o tecido né Pra combinar Mas por que eu coloquei esse banco Porque Pra levar a família É Anda mais confortável né Na cama de baixo aqui ó Cabe um adulto Duas crianças tranquilo Em cima cabe mais uma criança Ou duas Sei lá Dependendo do tamanho E ainda tem o Tem o Eu tenho aqui ó O gancho de rede Cadê Aqui ó O gancho de rede Tá bom pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês O caminhão por fora aqui E Os detalhes né Então pessoal Apresento a vocês agora A carreta definitiva Desse cavalo E a nova carreta do canal Essa carreta é uma carreta Teve um inscrito aí Que matou a charada No vídeo que eu fiz lá né Eu fiz um comentário De que Eu não queria voltar pro ramo né Mas depois eu explico por que Esse não querer voltar E ele matou a charada Vai voltar pra câmara fria Até porque o canal Começou na câmara fria né Então Essa carreta Ela é uma carreta Niju Ano 2012 Aliás Ano e modelo 2013 Tá Ela veio equipada Com esse motor SB200 Que Os planos Futuramente é trocar ele Mas Vamos ver no decorrer Apesar que esse motor aqui Ele foi ligado Daí ele atingiu 15.4 graus negativo É Pra mim Né No meu ponto de vista Porque assim né Igual Carreta tudo é novo pra mim né Pra mim foi bom Por que Que eu trabalhei Nibitruc aí Que não atingia isso Então ou seja Pra um aparelho desse Esfriar Um baú Desse tamanho Que é uma cubagem Muito grande Principalmente Com sol quente Igual tava lá É Eu acho que foi bom Né Veio com a caixa De ferramenta Esses pneus Também vem nela Né Mas tipo assim Foi negociado por fora A compra foi sem pneu Porque geralmente Carreta eles compram sem pneu Né Mas ele conseguiu negociar Os pneus Os pneus que dá pra rodar Um pouco ainda Né Até porque ó Deixa eu ver aqui Eles passaram um pretinho Aqui que eu vou te falar Viu Ei pretinho É um gel Olha o TWI aí ó Do pneu Né Geralmente Câmara fria Vem com suspensor Só no primeiro eixo A maioria que eu vejo Se tem mais É porque manda colocar Então ela veio com Treze pneus Que são esses aqui E esse stepe Que veio nela O outro stepe É o que eu levei Do cavalo Né É Pra quem não conhece Né Eu tô falando Pra quem não conhece Essa carreta Tá Deixa eu mostrar aqui dentro Primeiro Ela é uma carreta 28 pallets Gancheira Gancheira Esses Esses Trava pallet Que não veio nela Né Foi comprado a parte Também Esses trava pallet E pra quem não Pra quem não sabe Pessoal Né Vou dar uma dica Que eu sei que Muita gente Muita gente sabe Né Eu vou dizer Pra quem não sabe Toda carreta Ou mesmo Baú Patruque Bitruque Que puxa Boi pendurado Né Que é a famosa Gancheira O ideal Era ter Esse quadro redondo Aqui Tá vendo Ó Ó A gente chama de Quadro redondo Ó Essa porta Arredondada Por quê? Porque esse trabalho Aqui ó Esse acabamento Aqui ó É como se fosse Aquela tal De mão francesa Né Então assim Geralmente O caminhão O boi gancheiro Os bois Ficam pendurados No teto Então ela mexe muito Então Se esse quadro Aqui for quadrado Ele costuma quebrar Nesses quatro cantos Aqui ó Você pode ver Que até um baú Mesmo Um baú comum Aí De alumínio Né Baú normal Sem ser câmera fria Você pode ver Quando ele anda As portas Fica tipo esfregando Aqui mexendo Tanto o baú Como o side Então ela quebra Muito lá em cima Então pra gancheiro O ideal é ter Isso aqui ó Chamado de Quadro redondo Né Então Vem aqui ó É Quatro Dobradiças Né Quatro Travas Varão de porta Carreta bem bonita Tá Pelo ano dela Muito bem conservada Deixa eu tentar aqui ó Né Como eu falei Ela é uma carreta 28 pallets Combinou Porque geralmente Vocês podem reparar Que todo caminhão Câmara fria Se o cavalo é vermelho O pessoal pinta a carreta De vermelho Pra combinar E fica bonito E fica bonito Na câmara fria Então combinou Com cavalo Cavalo branco Carreta branca Né Na minha época Nós usava muito Isso aqui ó Pintar a porta Traseira de preto Por enquanto Vai ficar branco Né Não sei futuramente Se nós pintar De preto Vamos ver Esse pneu Ah Já é roda Não é roda Raiada né Roda disco Roda disco Essa geladeira Não veio nela Foi colocado Vou até abrir aqui Ela não foi Ela não veio Ela foi comprada A parte E por sinal Detalhe que faz diferença Ó Olha o acabamento Esse visto Dos caras lá Botou aqui uma Esse negocinho Que eu não sei o nome Acho que é Nailo Sei lá Ó Tá vendo Acabamentinho É detalhe Detalhe que faz diferença Né Ó Geladeira Funcionando Geladinha Boto o clave Deixei funcionando Porque Botei uma água Aqui só pra Fazer um teste Ó Todo encerrado Ela é Essa geladeira No caso Ela é a média Né Ela é a média 85 litros Que tem uma Se eu não me engano É de 95 litros Essa caixa cozinha Aqui é original Da Niju Né Geralmente vem Essas caixas cozinhas Só que Lembrando né pessoal Que essa aqui É usada Ó Mas bem grande Ó Ó Bem grande E essas cavetas aqui Elas tem um diferencial O seguinte É Vamos mandar lavar Até o negócio Seguinte Até o diferencial É o seguinte Ó Geralmente essas gavetas Elas vem com fogão Aqui original Fogão Até mesmo aquele Que a gente anda Estraga com o tempo O lado de casa mesmo O meu lá Que eu tava usando Estragou uma boca E eu tentei ver Se achava pra comprar Original Não achou Então provavelmente Eu vou tampar Esse buraco aqui Infelizmente né Fica um buraco perdido Porque se tem um fogão Original Pelo menos evitava De colocar uma caixinha aqui Ou andar aqui lá dentro Teria um fogão E ocupava espaço né Aqui embaixo Tem combustível Termoquim Né E uma coisa também Que eu vou ter que mexer Que eu vi lá Que não tá pegando aqui ó Isso aqui não tá pegando Essa orelhinha Então provavelmente Eu vou ter que tirar Desparafusar aqui Botar um calço aqui atrás Pra ela vir pra cá Entendeu E o acabamento É igual da porta Tá vendo Ó Aí detalhe É fibra Fibra Ela veda tudinho Aqui tá vendo Ó Ela veda tudinho Essa lateral Tudinho Não tá vedando aqui Porque Igual eu falei Não tá pegando né Quer ver ó É gaveta usada né É o ano da carretão Um gavetão desse aqui Pelo ano Até é muito inteiro Nenhuma gaveta hoje Você comprar fora Não dura esse tempo todo Vai fazer o que? Dez anos né Quero ver durar a gaveta Deixa eu ver aqui Uma gaveta qualquer E por melhor que ela seja Durar dez anos Tá vendo Ela não tá pegando Lá dentro Ó Tem que botar um calço Aí ela vai vedar aqui Certinho aqui ó Aí o que eu vou fazer Aquela gaveta que eu botei Na quarto eixo Eu tô pensando Ver o seguinte Tá vendo Ela encaixa nos furos O chassi tem uns furos Eu não sei se eu pego Essa gaveta E trago pra cá Né Que eu quero botar Bem rente ao pé Não atrapalha Que a manivela Pega pra fora Trazer essa pra cá Ou deixar ali mesmo Colocar a outra aqui Eu queria botar Uma bem perto da outra Vacilei na hora De colocar essa geladeira Ela quer ter pensado nisso Trazer também ela Pra perto da gaveta Ou seja Levar mais pra frente Tudo Pra aqui ó Futuramente O suporte do estepe Vim aqui ó Vim aqui ó Por quê? Porque aí Fica livre lá atrás Pra ficar com o lameirão Então sim Esteticamente Fica mais bonito né Vai ficar um vídeo longo aí Pessoal Mas Vai nesse vídeo mesmo Tudo que eu falava Nesse vídeo Aí ó Aparelhão Aqui geralmente também ó Pra quem não sabe É tipo se fosse uma geladeira Mas tipo assim Você abre ali Você abre ali Que lá dentro Ela não cai pra dentro né Do baú Ela não cai Que tem uma proteção ali Você pode botar água Carne pra gelar aqui né Quando o baú tiver Ligado Carregado Vazio Então Eu não tenho utilidade nenhuma Com o baú vazio Beleza pessoal Então é isso Pra você ver ó Vai dar quatro horas O tempo tá nublado Eu parei rapidinho aqui Porque senão É Lá pra frente Vai ficar mais escuro Eu queria finalizar Esse vídeo aqui Tá bom Então assim O vídeo grande Mas é isso mesmo Quem a gente gosta De vídeo pequeno Né Vídeo pequeno Tem no Instagram E quem E quem me acompanha No Instagram Já viu lá Desde Terça-feira Por cima de ativado Aqui ó Aqui se eu não me engano É a 428 Que liga Aqui na frente A BS116 né Eu vou pegá-la agora E pra cá vai sentir de patinha Beleza Então vamos acelerar Pra chegar em casa Que eu tô deixando Querendo chegar em casa Um abraço Fique com Deus E Tudo de bom